MÚSICA Estamos aqui na casa do Udabi Os caras cantam Os caras cantam A própria comida É periferia foda Eu achei que ficou bom Eu achei que ficou Pancado Então é o seguinte Eu vou tirar maldita Joga uma voz em cima Eu vou tirar um bocal por cima Só para ver Para ver como é que fica Vai para ver Vamos ver Mas vai com o som da frigideira e tudo Não, não, deixa ele ficar Só para ver Vai que fica um barulho mais fácil No final Você está falando ou agora? No final Demorou então Vamos fazer um barulho então Não, não pode querer Vai Espiando Vida do crime Vida do crime O caminho se volto É o seu próprio rodeão Degrade a morte O caminho de rodada Espiando o crime Vida do crime Um detalhe, o Rafael tá bebendo água. Água, água, água. Ó, foca lá. É água, tio. É água, galera. É água, maluco. É pior, não. É o que eu dirijo. É o motor. É pior, nem que a chouca acabou, tio. Ó, tá só começando. Rap interior. Rap interior, fundão do vale, tio. É nóis. Rap interior, bem-vindo. Aqui, boca da safada. Ó, tá safado, hein.